Oi gente, eu sou a Lulamper, espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo anterior, eu fiz um passo a passo dessa máscara bem detalhado. Agora nós vamos fazer esse passo a passo bem rápido, mas que dá pra fazer também. Nós vamos utilizar a mesma coisa, camiseta de malha de algodão. É usada, tá? Tá? Quem tiver interesse em entrar no grupo Lulamper Moldes, a descrição está aqui abaixo. Clique em mostrar mais, clica no link e pede participação que eu aprovo com muito prazer. As medidas adulto, adolescente e criança está logo aqui abaixo também na descrição do vídeo. Todas as medidas, tá? E vamos começar. Um grande beijo pra vocês e muito obrigada por estar aqui comigo. Vamos lá. Observe a posição que está a camiseta. Vamos dobrar assim. Estamos com o tecido aqui dobrado. Vamos cortar com ele dobrado. 18 Por 26 Vamos medir primeiro aqui 18 Então, vamos lá. Ficou 18 Por 26 Vamos cortar a parte que vai substituir o elástico. Na mesma posição. Dobra O tecido Vamos precisar de uma peça de 13 Por 4 Vamos dobrar ao meio E cortar Agora vamos fazer isso Pronto. Já estamos com as duas peças que vai substituir o elástico. Agora Com essa peça aqui Vamos colocar direito com direito E passar uma costura Começar com menos de um centímetro aqui de folga E com nozinho Verão E faz parte que vai substituir o elástico Vamos agora desvirar. Vamos encontrar o meio. Vim com essas duas partes até no meio que nós me ricamos. Estamos com as três marcações. Vamos pegar essa marcação da lateral e vir até o meio, as duas. Fica assim. Vamos medir aqui dois centímetros, não pode ser mais do que isso. Ou coloca uma caneta e faz isso. E vamos costurar nessa lateral e na outra lateral. Não precisa dobrar outra vez, é apenas uma vez, ok? Eu vou fazer essa costura aqui nas duas laterais. Ficou assim, já inseri um lado, vou inserir o outro lado. Quem não tiver isso aqui, faz com grampo de cabelo ou com outra coisa que dê pra inserir, tá? Pronto. Pronto. Você regula pra pessoa e faz um nozinho. Observe o nozinho aqui, pra não soltar. Pronto. Aperta bem. Corta. E coloca pra dentro. Pronto, gente. Máscara pronta. Tá? Ela ficou com... 22 por 8,5. Pronto. Ok, obrigado pelo carinho de vocês. Compartilhe os vídeos pra ajudar mais gente. Grande beijo e até o próximo. Pronto. Tchau. 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 Obrigado.